Vocês pediram, então hoje tem a parte 2 do vídeo As Armas de Elvis Presley Então fica ligado que o vídeo vai começar Depois do enorme sucesso da primeira parte Que alcançou mais de 100 mil visualizações em menos de 5 dias Hoje eu vou atender os diversos pedidos que vocês fizeram lá nos comentários E fazer a parte 2 desse vídeo Onde a gente vai falar ainda mais sobre as Armas do Rei do Rock E também algumas histórias e curiosidades sobre ela Naquele primeiro vídeo eu falei sobre as principais armas da coleção Mas Elvis tinha muito mais Do início dos anos 60 até a sua morte em 1977 Elvis teve centenas de armas E além de pistolas e revólveres Elvis tinha também armas antigas de exposição E também metralhadoras Eu decidi não incluir essas armas no primeiro vídeo Pela falta de informações mais detalhadas sobre elas Muitas dessas armas foram vendidas nos anos 80 em diversos leilões Sim, Elvis tinha um estande de tiro dentro da sua propriedade Ele adorava brincar de tiro ao alvo com seus amigos nos fundos de casa Mas nem sempre ele acertava o alvo E alguns projéteis acabavam acertando locais indesejados Dessa forma Elvis e seus amigos esvaziaram um galpão de ferramentas Que tinha no fundo da sua mansão Adicionaram algumas toras no fundo E ali eles testavam as armas novas E praticavam o tiro ao alvo Dessa vez com muito mais segurança Esse estande existe até os dias de hoje Claro, tá desativado Mas se um dia tu for pra Graceland Lá pra mansão do Elvis em Memphis Tu pode visitar ele Pra quem pensa que as armas de Elvis ficavam guardadas em um cofre Tá muito enganado Elvis tinha armas espalhadas por toda a casa Nos quartos, na cozinha e até no banheiro O cantor Tom Jones, que era um amigo muito próximo de Elvis Conta que diversas vezes enquanto estava usando o banheiro Tanto da mansão de Elvis Quanto dos quartos de hotéis onde ele ficava Encontrava algumas pistolas 1911 escondidas pelo banheiro Pois é, Elvis gostava de se sentir seguro Até enquanto estava fazendo o número 2 Muitas pessoas notaram naquele primeiro vídeo Que eu apresentei diversas armas compradas no início dos anos 70 Sim, Elvis sempre foi obcecado por armas Mas nos anos 70 essa obsessão aumentou ainda mais Em 1969, Elvis tinha uma casa na Califórnia E essa casa foi invadida Adivinha por quem? Pelo maníaco Charles Manson e sua gun Os bandidos não chegaram a entrar na casa Ficaram somente no quintal E os seguranças de Elvis rapidamente notaram eles ali E conseguiram expulsar eles da propriedade Tendo em vista que os principais alvos de Charles Manson Eram os artistas de Hollywood Elvis passou a ter muito medo E se armou ainda mais Além de armar também os seus amigos e seguranças Muitas pessoas acharam interessante Também no primeiro vídeo Que Elvis gostava muito do revólver Smith & Wesson modelo 29 No calibre 44 Magno Mas qual é a origem dessa paixão Pelo calibre 44 Isso se deu graças ao filme Dirty Harry De 1971 Estrelando Clint Eastwood Nesse filme o ator popularizou o calibre 44 Magno Dizendo que era o calibre de revólver mais poderoso do mundo Elvis que era um amigo próximo de Clint Eastwood Desde os filmes lá de Velho Oeste Assistiu o filme e foi correndo comprar o seu revólver Igual ao do Dirty Harry Depois de testar lá naquele estande de tiro Dentro da propriedade Elvis adorou a potência e o recuo do revólver Porque o calibre 44 Magno é de fato bem forte E ele então começou a comprar diversos modelos pra sua coleção Elvis é lembrado até os dias de hoje Pelo seu hábito de dar tiro em televisão Seus amigos relatam que Elvis disparou contra dezenas de televisores E que inclusive tinha um cemitério de TV no fundo da mansão Mas como surgiu esse hábito de disparar contra TVs? Essa história é bem interessante Tudo começou no dia 25 de maio de 1965 Enquanto Elvis e seus amigos se preparavam pra assistir uma luta de boxe na TV Durante a transmissão, um pouco antes de começar a luta O ator e cantor Robert Goulet subiu no palco ali no ringue Pra cantar o hino dos Estados Unidos Porém, logo no início da apresentação O cantor errou a letra do hino E não foi um erro bobo não, foi um erro bem feio E Elvis ficou muito bravo Seus amigos dizem que na hora Elvis levantou, apontou pra TV e falou Vai aprender o nosso hino, seu babaca E daí puxou a pistola 1911 da cintura, apontou pra TV e disparou Sua esposa na época, Priscila, disse que na hora todo mundo ficou em choque sem saber o que fazer Mas que em seguida Elvis olhou com uma cara de deboche e começou a rir E daí todo mundo começou a rir também Depois disso, toda vez que Robert Goulet aparecia na TV fazendo qualquer coisa Elvis tirava sua arma e disparava contra a TV E esse hábito meio estranho acabou virando uma brincadeira entre ele e seus amigos No ano de 1974, depois de um grande show em Las Vegas Elvis voltou pro seu quarto de hotel pra descansar depois do show Foi lá, pegou o controle, ligou a TV e adivinha quem apareceu na TV? Isso aí, o ator Robert Goulet O ator tava fazendo uma participação especial no programa de Mike Douglas Obviamente, pra não perder a piada, Elvis puxou o revólver da cintura calibre .38, apontou pra TV e disparou Só que dessa vez ele não tava em Memphis nem dentro da sua mansão E a polícia foi acionada, causando uma tremenda confusão Elvis teve que ir pra delegacia se explicar E o ocorrido saiu em todos os maiores jornais dos Estados Unidos Inclusive, o próprio ator Mike Douglas ligou pra Elvis perguntando Como assim tu disparou no meio do meu programa? E ele teve que dizer que Mike Douglas não era o alvo principal Essa piada de atirar contra televisões foi até o fim da sua vida em 1977 E existem até hoje diversas TVs furadas a bala Expostas em museus por todos os Estados Unidos E por fim, outro fato bem interessante É que Elvis era um grande fã das polícias Além de respeitar profundamente os policiais Ele também reconhecia o grande perigo dessa profissão Dessa forma, Elvis é conhecido por fazer grandes doações em dinheiro Para as delegacias de todos os Estados Unidos Mas principalmente das cidades pequenas E além de dinheiro, Elvis doava também armas e munições E não só pros grandes delegados Mas também pros policiais mais humildes Elvis fazia isso pra garantir que os policiais Tivessem sempre os melhores equipamentos E a melhor estrutura possível E essas doações saiam seguidamente nos jornais E isso fez Elvis ser muito querido Por todos os policiais de todos os Estados Unidos Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigado pros mais de 15 mil inscritos aqui do canal Vocês não fazem ideia como eu fico feliz com esse número E se vocês quiserem uma parte 3 desse vídeo Deixa aqui nos comentários Que eu tenho muitas outras informações interessantes Sobre as armas de Elvis Presley Então é isso e até a próxima Tchau 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 Tchau